Operação Malote de Chumbo prendeu membros de uma organização criminosa suspeitos de roubo a instituições bancárias. Os suspeitos fazem parte do grupo que entrou em confronto com a polícia em Campina Grande no último dia 27 de junho e acabaram mortos. Vamos conferir. A polícia civil, através da DRAC, da delegacia de crimes contra o patrimônio e com o apoio da Polícia Rodalga Federal, deu continuidade à Operação Malote de Chumbo, que culminou hoje a prisão de três indivíduos suspeitos de integrar a organização criminosa voltada a assaltos com instituições financeiras, que integravam a mesma quadrilha que veio a óbito em confronto com os policiais na cidade de Campina Grande no último dia 27 de junho, quando esses indivíduos se preparavam para realizar um assalto naquela região. Hoje, em poder de suspeitos, foi apreendida uma caminhonete clonada. Esse veículo já vinha sendo monitorado desde os intuídeos das investigações em poder dessa quadrilha. E com avançadas investigações, conseguimos efetuar a prisão desses três suspeitos e evitar, sim, mais ações dessa natureza quanto as instituições financeiras aqui no estado do Paraíba. Importante operações como essa.